Lá vem o time do São Paulo, bola na direita, é agora, é agora meu São Paulo, lá vem o time do São Paulo com ele, vai Oswaldo, coloca direitinho, colocou dentro da área, é agora, Luiz, é perante! É perante! Pernalidade pro time do São Paulo! Aê, torcida tricolor, eu falei que tava chegando a hora! Vamos, Galo, vai pra casa! Vai, torcida, grita aí, torcida! Uma enfiada do Oswaldo, perfeita pro Aloysio careca, o Aloysio dominou dentro da grande área no peito, ia fazer o gol, e aí veio o Heber, puxou a camisa dele, e aí já era, né? Aí já era, é perante pro São Paulo careca! É a visão maravilhosa do Oswaldo ali, que deu uma cavadinha, né? E o Aloysio dominou tentando já, tentando não, ele tirou o zagueirão, mas foi ali segurado e pênalti, né? É uma jogada de uma visão espetacular, né? Aquilo que a gente tava falando, que é uma jogada do Jadson, né? Que faz muito bem isso aí, o Oswaldo, sendo agora no segundo tempo, voltando um pouco mais, e enxergando, e viu muito bem o Aloysio. Vamos lá no São Paulo, Rogério Senna e na bola! Rogério, eu sou seu fã, falem o que falar, você é mito! Rogério, você é o melhor jogador do São Paulo da história do Tricolor, é o que jogou mais tempo, é ídolo, e agora, cale a boca de todas as pessoas que te criticaram nesses últimos dias, hein? Cale a boca de todo mundo, Rogério! É a hora, é a hora de você calar a boca de um monte de gente! Rogério, põe a bola ali, não cal, vamos lá, meu São Paulo, vamos, meu São Paulo! Vai, Rogério, cala a boca, Rogério, cala a boca de toda essa galera que te xinga! Todo mundo que tá chamando você de frangueiro, dá esse gol pra eles! Vamos lá, meu Rogério, é agora, é a hora, partiu, bateu, Rogério, vai, Rogério, bateu, é gol! É gol do São Paulo! É dele, é do mito, é do mito, Rogério Senni! Camisa número um, que alegria, tinha que ser do mito, tinha que ser do mito, Pra você que fala mal do Rogério Senni, pra você que xinga ele, toma, 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 porque nós temos Rogério Senni! E vocês, tem quem? Nós temos Rogério, nós temos torcida tricolor! É isso aí, contra o Rogério Terceiro na Libertadores Careca, sem mais! E como é bom ter Rogério, você vê a frieza dele até o último instante, esperou o goleirão, goleu o campo e nem na foto saiu, espetacular, é isso que é bom, é bom demais! Tem um ídolo que veste mesmo a camisa, e com muito caráter, com muita personalidade, com muita frieza, foi lá e fez uma cobrança perfeita! Ai, 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 vamos até girar agora aqui pra você o placar! Agora são sete minutos, na verdade são doze minutos desse segundo tempo, até me perdi, dane-se, doze minutos desse segundo tempo, Copa Libertadores 2003 aqui na Rádio Estadão! O São Paulo agora tem um gol do Rogério, o Atlético tem nada!